Ela está aqui, da Delissaria. Eu já tive o prazer de conhecer esse sorvete maravilhoso. E hoje é o dia mundial do sorvete. E nós vamos servir os nossos convidados, inclusive, que é o Wanderson e a Gleiciane, né? Com a Bruna Freitas, que é chefe glacier, que pode também ser chamada de chefe sorveteiro. Sorveteiro não, né? Não, não. É, pode ser. A Denise Freitas o povo pensa também, né? Mas quando é do bem, dá tudo certo. É como se fosse prima. Eu já senti sua energia, uma energia boa, né? E aí é uma chefe glacier, conhecida também como chefe sorveteiro, é isso? Exatamente. Me conta aí sobre o seu trabalho, porque, assim, são delícias, receitas exclusivas que você cria, né? Exatamente. Nosso sorvete é um sorvete natural, né? A gente é pioneira aí no Piauí com a criação de sorvetes naturais feitos da fruta, sempre procurando valorizar a regionalidade do nosso Piauí, né? Porque temos várias marcas que são, enfim, de fora, mas a gente também tem uma cultura muito valorosa aqui. E nada melhor do que um dia do sorvete pra comemorar. Justamente, o dia do sorvete. A gente trouxe algumas opções pra mostrar. Vamos mostrar aqui, né? Eu trouxe o nosso sorvete de bacuri. Ai, que delícia. Eu já vi a cara. É um dos sorvetes mais vendidos na nossa loja. A gente tem uma loja... Deixa eu colocar aqui pros meninos filmarem. Olha só. E vem no potinho. Quer dizer que se eu ligar e disser assim, olha, Bruna, por favor, eu vou querer um potinho daquele de bacuri, um potinho assim... Então, Mônica, a gente tá passando por um processo de mudança, né? A gente tá mudando de fábrica. Então, a gente tá acertando alguns detalhes pra voltar com o delivery. A gente tem um trailer, onde a gente funciona nos sinais de semana. Mas eu posso ir lá retirar? Pode sim. Ah, então, por exemplo, eu queria saber se eu posso pedir um pote desse. Aqui tem quantos? Aqui é um litro de sorvete. Um litro de sorvete, né? Olha só. Aproximadamente um quilo de sorvete também. Um quilo, pois é. O nosso sorvete, por não ter emulsificante, não ter nada adicionado na receita, ele chega muito aproximado do peso do litro, né? Que geralmente os sorvetes convencionais não têm isso. Como eles são muito incorporados de ar, eles não são pesados. Você pode até pegar. Aqui é o puro bacuri, a gente faz com a fruta de verdade. Isso. É um sorvete natural, um sorvete saudável, que você pode comer sem culpa. Pronto. Então, a gente vai servir agora os nossos convidados. Eu vou ficar montando aqui com ela. Fica aqui montando com ela. Quero te agradecer desde já, porque o nosso tempo é corrido, mas é assim. A gente quer comemorar junto com você e te desejar cada vez mais saúde, para que você possa levar o nome da Delicariar para o mundo, né? Obrigada. Obrigada. Vai servir a gente. Então, pega o sorvete do Delicariar e leva para lá. Beijos. Foi ótimo estar com vocês. E feliz P&R, ó, bró. Matando com o sorvete aqui, o calor e protegendo a pele com o imperacessório. Que programa melhor que esse? Não tem na TV Antena 10, né? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.